12º Encontro Internacional de Trompetistas da ABT Tudo bem? Boa tarde para todo mundo aí no YouTube. Estamos em mais uma atividade. Então é com imensa satisfação que a Associação Brasileira de Trompetistas dá as boas-vindas a toda a comunidade do trompete presente nesse evento, que esse ano tem como tema Integrando Conhecimentos com Espírito de Cooperação e Solidariedade. Pois bem, dando seguimento às nossas atividades, convidamos esse querido professor, com imensa alegria que a gente recebe, o professor Siqueira Lima. Professor, seja muito bem-vindo. Dá uma satisfação imensa poder estar neste dia de hoje recebendo você aqui no Encontro da ABT. Para iniciar, já gostaria de pedir que você se apresentasse para o pessoal e já falasse um pouquinho sobre como se deu o início da sua carreira no estado de Alagoas, quem é o professor Siqueira Lima e como é que se deu esse percurso inicial no seu processo de formação e construção da carreira artística. Boa tarde, Miraldo. Boa tarde a todos os membros da ABT. Para mim, eu sempre tive vontade de participar da ABT de forma... Como aluno, nunca pude, nunca consegui, por causa de horário, por causa dos meus trabalhos. E, quando eu podia, não tinha dinheiro para viajar. Obrigado, Miraldo, pelo convite. O Everton também está sempre em contato conosco. Eu fico muito feliz de receber esse convite e tentar trocar essa experiência da minha vida profissional. Eu sou daqui do Maceió, tenho 45 anos de idade, sou da banda do Corpo de Bombeiros, sou o primeiro-tenente, sou um dos regentes da banda lá. Entrei quando eu tinha uns 22, 23 anos, entrei como soldado, aluno, aquela coisa toda, e saí fazendo concurso, passando, saí de acordo com o intertício, tendo as minhas promoções. É o seguinte, a minha história com a música começa ainda criança. O meu pai era aquele amante boêmio que, no final de semana, estava sempre numa rodinha de choro, numa rodinha de samba. E ele adorava me levar, eu pequenininho, e eu adorava ir, escutar o pessoal tocar. E eu ficava ali, e todo dia de manhã na minha casa tinha música, Nelson Ferreira, Frevo, Maracatu, as músicas do Jackson do Pandeira, aquela salada cultural, que hoje eu sei que é grande responsabilidade pela minha formação, de essência musical, vem do meu pai. Foi muito influente para mim. Até aí eu não sabia que ia ser músico. Eu escutava as orquestras, ele botava ali aquela coisa. Ele gostava do brega, a música melhor. Talvez não jazz, jazz não, era muita coisa. Jazz e música um pouquinho mais... Já foi com amigos, a música da MPB, aquela coisa do... Mas o samba de raiz mesmo, aquela coisa... Eu sempre escutei em casa, a música nordestina, a música do Brasil, de um modo geral, do Teixeirinha, lá de Rio Grande do Sul, ao Teixeira de Manaus, entendeu? Ou seja, de lá de baixo para cima, meu pai gostava. Chegava com um disco em casa ali, ele botava, marcava as músicas que ele gostava, repetia todo dia aquela mesma música, e eu escutava o disco todo. E isso eu estava dormindo, porque ele botava às seis horas da manhã para a gente acordar. Então, isso, para mim, não tem preço, essa coisa. E lá na frente, eu entrei na banda... Eu fui estudar em uma escola aqui, que é o Centro Educacional da Fundação Bradesco. E na Fundação Bradesco tinha uma banda, foi montada uma banda em 1989. E ali eu fiz o teste e entrei na caixa, como reserva, porque tinha uma fila grande, eu nunca tinha tocado nenhum instrumento. Aí aquela coisa, né? Aí comecei a tocar caixa e eu era reserva, eu só entrava quando o cara faltava. O cara faltou dois ensaios, menino, eu torci tanto para o cara faltar os outros para eu ficar com tudo lá. Aí o que acontece? Eu sei que quando eu vi o professor com aquele trompete, foi até um cornetzinho, veril, aquele bem antigo. Rapaz, meu amigo, eu me arrepio até de falando hoje. Rapaz, eu fiquei apaixonado por aquele negócio, o som, ele tocando, aquela coisa. O professor Manuel Firmino, ele é de uma cidade aqui perto, Rio Largo, ele até já se aposentou, nunca mais encontrei com ele. Aí eu peguei a flautinha doce, meu amigo, e comecei, comprei numa loja lá no centro, eu morava a uma hora do centro, né? Do centro da cidade. Comprei numa loja até chamada Cantinho da Música. Eu já saí tocando o ônibus aqui em casa, né? O povo olhando para mim e disse, meia, está doido, eu tinha 13, 14 anos. Estava nem aí com nada. Eu sei que eu aprendi as músicas da banda na flauta antes dele me dar o trompete. Eu, como era o aluno que ficava a segunda pessoa do professor, uma escola já me chamou para ir ensinar nessa escola. Ensinar sem saber nada, né? Eu só sabia soprar e aprendi instrumento de percussão ali, aquela coisa bem básica. Aí fui ensinar numa escola chamada Mônica de Fátima, do Bendito Bento. E eu, quando cheguei no Corpo de Bombeiros, não tinha banda. Aí teve um dia que eu, como aluno, eu peguei uma corneta, aprendi os toques de corneta. O Corpo de Bombeiros se separou da Polícia Militar aqui em 1993. E lá não tinha corneteiro. Aí eu aprendi os toques. O comandante gostava disso. Quando viu eu tocando, novinho lá, corneta, ele me puxou para ser corneteiro. Aí eu fui, corneteiro, né? Um dia que teve uma formatura lá, que eu entrei tocando. Arranjei um trompete com um amigo meu, da banda Fanfarra, que também tocava na cidade de Champret, Holanda. Peguei um trombonito daqueles de Cibemol também, fiz as notas para o menino, um bumbo, um tarol, e a gente entrou tocando numa formatura que o Bombeiros não tinha banda. Hoje a banda já tem aí, tem 20 anos. E a gente vem caminhando. E a minha vida é profissional. Isso é no quartel, né? E fora eu sempre participei de grupos, tocando fora. Sempre me interessei para ir para os encontros, né? Esses encontros que vocês fizeram hoje mesmo. Eu estava vendo uma foto. Hoje, exatamente, fazem sete anos que eu fui para Goiânia, para aquele encontro que teve lá. Ah, que legal. Que legal. Fazem sete anos que eu estive ali. Como aqui a gente não tem escola, nem professor de trompete, eu saí buscando o que deu aqui. Esse ano eu até estou na... Eu entrei para ser aluno online da Escola Portátil de Música, né? Da Casa do Choro. E o professor é o Nailson Simões. Grande professor Nailson Simões. Quando ele fala muito bem de todo mundo aí, né? De Pernambuco, ele é um amante do Nordeste, cara. Ele tem uma carreira fantástica, né? Eu acompanho de sempre. Então, ele conversa. Rapaz, mas você já toca. Eu digo, professor, eu nunca tive contato com um professor. Eu digo direto, assim, aqui em Maceió, eu não tive essa oportunidade. Eu fui para um encontro em Salvador, foi onde deu o meu start, que eu digo, eu pego no instrumento um pouquinho mais para melhorar. Ou o urubu puxa, como dizia meu pai, né? O primeiro professor de Jotan, aqui em Maceió de trompete, é um cara chamado Edson Ferro. Para quem já ouviu aquela música Ferro no Pistão, é em homenagem a ele, essa música que o José Gomes Brandão fez. É um compositor daqui. E o Edson, eu era fã do Edson, né? Eu ia ver o Edson tocar em tudo quanto era canto escondido, né? Porque eu só tinha um vale de transporte e a sorte da vida. Ficava de fora vendo ele tocar aquela coisa toda, aquela coisa de menino, né? E quando é um dia, eu vou morar num lugar que Edson mora perto. Aí eu conheço o Edson, eu já estava estudando, já estava um pouquinho mais sabido. O Edson passando na minha porta, eu o conheci caminhando. Ele disse, Siqueira, rapaz, é você que estuda? E é. Aí ele olhou para mim, depois que eu me apresentei a ele, eu fiquei amigo, né? Eu fui para a porta dele, estava sempre batendo papo, aquela coisa. Uma partida de segundo trompeto que eu vou tocar com o maestro Almir Medeiros. Nunca não ir lá tocar, fazer segundo trompeto. De goste, na hora, vou. Aí foi. Cheguei lá no estúdio, estavam os caras daqui de Maceió, os que eu só via pela televisão, né? Eu já entrei me tremendo no estúdio, né? Recentei, fiquei ali, me deram a pasta. Estava o Everaldo Borges, que eu acho que o pessoal de Recife conhece muito o Everaldo. Estava o Almir Medeiros, né? Que é um dos nossos mestres aqui. Estava o Tarcísio, que é um trombonista daqui, que é capitão do Exército, também músico excepcional. Quando chegou no sábado, eu fui tocar. E o Edson, o pessoal gostou daquela coisa, eu consegui vencer aquele negócio ali. Eu fui para tocar, né? Depois de 20 minutos de eu tocando, aí o Edson olhou para mim e fez, ô, Siqueira, faça o seguinte, venha fazer primeiro, eu estou cansado, deixa que eu faça o segundo. Aí, na hora, eu estava todo, né? Logo, vou fazer primeiro, no lugar do Edson, naquela coisa, na minha cabeça, né? Mas, desde que ele estava sendo, era generoso comigo para mostrar ao pessoal que estava ali, que o Edson já era um cara consagrado. O Edson é um cara que eu amo de paixão. O Edson, para você ter uma ideia do que ele fez com o Jotan, também no início da carreira, o Jotan era aluno dele, ele com 14 anos, parece, ou 15. O Edson tocava na melhor banda daqui, que era uma banda chamada Banda Raízes, e só tinha dois metais, era ele e um outro cara tocando sax. Ele aprendeu a tocar trombone de vara, botou o Jotan na banda e falou para o pessoal da banda e fez isso com o Jotan, e o Jotan começou a ganhar os cachezinhos dele e tal. Então, o Jotan até conta essa história. Então, vem caminhando, entrei na Conexão Latina, hoje, essa Conexão Latina, o Almir Medeiros, que era o responsável, passou para mim, porque ele foi fazer minha estrada em Salvador e hoje está comigo já há uns seis ou sete anos, eu e um colega nosso que é o cantor da banda. Eu tenho uma banda chamada Gafieira Caprichosa também e esse movimento do choro vem correndo paralelo, porque esse outro é para ganhar um dinheirinho e o outro vem correndo paralelo e o Corpo de Bombeiros é o meu emprego, aquele que Deus me deu um presente. Então, é isso. Mais ou menos isso aí. Eu tentei sintetizar aqui. Mas muito bom. Muito bom, Siqueira. E, na verdade, essa tua história, ela sintetiza muito a história de grande parte dos trompetistas, dos músicos, sobretudo aqui do Nordeste. Então, você citou o querido professor Nailson, que para nós aqui de Pernambuco e tenho certeza que para todo mundo e para quem conhece a fundo a história dele sabe que, assim como você, ele foi um desbravador aqui na música e, sobretudo, com o trompete aqui no nosso estado e a nível de Brasil também. O personagem só foi um desbravador e eu vejo muito essa... Eu vejo uma relação muito grande da tua história com a dele, porque aí no estado de Alagoas eu tenho acompanhado o seu trabalho já de longa data e vejo todo o esforço, toda a dedicação, o entusiasmo que você tem para com a música de Alagoas, para com a música brasileira e, de fato, a gente precisa tirar o chapéu para vocês, porque a nossa música precisa cada vez mais de pessoas com esse entusiasmo, com essa empolgação.